Esta é a Avenida São Paulo e nós estamos aqui no Jardim Gonçalves para mostrar um grande empreendimento que pode ser o seu novo apartamento, olha só, Costa Almeida Residencial. É sensacional a localização, a qualidade da construção e eu vou falar sobre tudo isso. Primeiro da facilidade que você tem no deslocamento, ele fica bem em frente à Avenida São Paulo. Acesso fácil à Zona Industrial, às Faculdades, à Charure, à Raposo Tavares, aos shoppings do Campo Lim, você pode acessar faz por aqui, ao centro da cidade. E você está vendo só a faz que ele está no acabamento praticamente, gente. São três dormitórios, sendo uma suíte, tem uma varanda gurbinha sensacional e o que é importante hoje em dia, duas vagas de garagem cobertas, portaria 24 horas e salão de festa. E eu vou falar agora mais sobre o empreendimento. JJ Silva, que está à frente desse empreendimento, uma construtora que está há muito tempo atuando em Sorocaba, é de Sorocaba e os empreendedores, quando você vier para cá no plantão de vendas, eles estão aqui, o Juracir, Sidney, o Claudinei, os empreendedores da JJ Silva estão aqui, é claro, além dos corretores de plantão. Vamos conhecer um pouquinho mais desse empreendimento? Costa Almeida Residencial. Olha que vista bonita você tem da cidade de Sorocaba, olhando o lado alto. Dá uma olhada, é bacana, não é? Você está gostando, é muito legal. Bom, eu estou em um dos apartamentos que está recebendo a fase final, já do acabamento, não é? Esse apartamento aqui, a gente percebe alguns diferenciais nessa obra. Olha só, porcelanato no chão, já está com gesso. No quarto, você tem piso laminado, já com o rodapé, tudo prontinho para você entrar, para facilitar. Esse é um diferencial da construtora JJ Silva. Olha que apartamento bonito. O detalhe é o tamanho do apartamento. Aqui você tem, bem distribuídos, 85,73 metros quadrados, nesses três quartos, uma cozinha estilo americana, muito bem distribuído. Claro, estou visitando um apartamento que está recebendo o acabamento agora, né? Mas você pode vir conhecer também esse empreendimento. Um assunto muito importante nos dias atuais é o calor. Aqui, eles já têm tudo pronto com a laje técnica, que é o local onde vai a condensadora do ar-condicionado, e a preparação para o ar-condicionado para o apartamento. Isso, hoje em dia, faz muita diferença. Já vem pronto para você nesse empreendimento. Bom, você gostou? Quer conhecer, então? Venha pessoalmente ao plantão de vendas, que fica na rua Humberto Notari, 384. É a primeira rua, quando você entra no Jardim Gonçalves, bem em frente, de frente, para a Avenida São Paulo. Um empreendimento como esse, com a qualidade de uma construtora de Sorocaba, JJ Silva, e as vendas a cargo de uma imobiliária que está há 40 anos em Sorocaba. Ribeira Negócios Imobiliários. Anote o telefone do plantão e agende uma visita. 3035-5691. É a Costa Almeida Residencial. É sensacional. Venha. Venha. Venha.